Olha só, agora eu sei que tu vai gostar, tu tá me escutando aí, provavelmente tu quer monetizar teu conteúdo, né? E olha aqui, olha o que nós temos, monetização, um novo programa para creators ganharem dinheiro no Facebook. Antes, tá? Tirando aqui o sensacionalismo, é dizer o seguinte, não mudou nada, tá? Basicamente eu coloquei, porque eu acho importante quando tem mudança de monetização, eu sei que isso influencia em muita criação do conteúdo, mas por que eu digo que não mudou nada? Porque basicamente eles pegaram tudo que já tinha e transformaram em um programa só. Eu até deixei aberto aqui para a gente olhar, e eu fechei pelo jeito, mas eu vou abrir enquanto a gente vai falando, que é o seguinte, o Facebook ficou bem confuso, tá? Porque ele começou a entender como monetizar desde 2017, e foi largando pequenas possibilidades e acabou que hoje, para te monetizar no Facebook, tu tinha requisitos diferentes dependendo da forma que tu queria monetizar, e ficava muito confuso. Eu sei que isso tem no YouTube, mas no YouTube ele fez o contrário, ele deixou simples, e aí todo mundo entendeu como é que era simples, e aí ele foi abrindo possibilidades. O Facebook começou complexo, ele já não explicava muito bem, aí tu queria monetizar, tu podia ter seguidores, visualizações, mas aí tu só poderia monetizar de assinaturas, ou dependendo, tu só poderia monetizar com anúncios em vídeo, ou às vezes era curto, às vezes é longo, então ficou muito confuso. Agora, ele ficou muito mais fácil, tá? Ele simplificou tudo, então agora se tu é criador de conteúdo, vai ficar mais fácil, tá? Aqui tem um exemplo bem evidente de que é isso que eles estão fazendo, uma simplificação de um processo, vale a pena tu olhar, tá? Hoje, hoje, hoje ainda tá, olha aqui, olha como ficou legal, tu consegue ver de onde é que vem as fontes de renda, então aqui tem dos vídeos, stories, reels, ou conteúdos estáticos, tá? Então aqui ele muda, ele comunica que até a forma de pagamento não vai mudar, simplesmente é o processo, tá? Pra te entrar nessa possibilidade de monetizar teu conteúdo que foi facilitado. Ainda não vai chegar pra todo mundo, eles colocam aqui que vai chegar pra todo mundo. em 2025, eles convidaram um milhão de creators pra isso, a minha página no Facebook ainda não foi uma dessas, tá? E eu nem vou abrir, na real, eu nem vou abrir aqui os requisitos atuais, porque como vão mudar? Quando mudar, eu prefiro deixar vocês por dentro do novo, ao invés de confundir o de trás, né? É mais fácil assim. Tchau, 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 tchau.